Fala, campada! Que boa, véi! Tranquilidade? É isso! Mais um vídeozinho aqui pra nós, eu tô indo ali, véi! É um lugarzinho aqui que eu acho bacana, sabe? Eu acho bonitinho ali e tal Tô indo ali e agora eu vou gravar a nova vinheta do canal Porque, o que acontece? Eu troquei de moto, né? Bixei a vinheta e ainda tá a vinheta com a banana, véi! Aí não tá tendo mais nexo, né? As paradas, né? Aí, segura aí! Segura, segura, segura! Agora! Aí que eu vou fazer? Eu vou ali, né, véi! Gravar a vinheta nova com a danada aqui, bicho, pra ter mais... Tem mais a ver com o canal, né, bicho? É, aqui perto da ferrovia aqui, em sentido ferrovia Tem uma estrada ali, véi, que é bacaninha lá, tá ligado? E eu vou... Já fiz até um ensaio fotográfico lá com a minha filha já nesse lugar Mano, fica massa ali! Aí tô com umas ideias aqui na mente, tá ligado? De fazer... Bora ver se vai rolar! Aí eu vou colocar aqui... Quero ver se vocês vão aprovar, tá beleza? Deixa um comentário aí, tal... Se vai rolar, se não vai rolar... Mas eu acho que vai rolar, véi! Eu acho que vai rolar sim, né? Tá beleza? Bora lá! Vamos nessa, véi! Vamos nessa, véi! É bem aqui, ó... Nessa rua aqui, ó... Subindo aqui pra situação de trem, hein? E tá com o sol, tá baixando, né, véi? Até lá vem a moto, véi! Pra ficar... Filezinho, entendeu? Olha aí onde é! Vem aqui, véi! Vai, o lugar aqui é top, véi! Vou pegar o meu lugar aqui agora, valeu! Voure! Vem aqui, véi!